Só que aqui eu vejo logo quem look, já faço um truque Veja aí meu moleque, que aqui a gente vai além É desse jeito é o look, já faço truque É porque na noite de hoje, habilidade cê não tem e eu vou além Meu cubaça pega um foco e dá uma massa Que aqui nós extravasa, e logo te ultrapassa Tipo um trem louco que vai lá direto para a NASA Então depois lá conversa com os caras, tu me caça Você vai além, pena que aí eu vou também Tu tá aí já noventa, cinquenta, eu tô a mais de cem E aí eu vim daqui até aqui, acha que eu não sou o Santa Roussein Mas pode chamar até para que Obama, junto vem Não aguenta e também tem, aqui eu sou inteligente Tu tá aí no meu deserto, cuidado com o golpe da serpente Tu sabe que no mistério eu te entendo Se eu morder tua jugulata, tu vai morrer com o meu veneno Só que tu fala de deserto, eu sou o mais apto É que eu resisto o golpe da serpente porque eu sou um cacto É prático, entende o flow que é mais tático Aqui eu jogo essa tua cabeça no extremo ataque Você fala que é um caco Pena que hoje eu não li um rumo no espelho Não sobrou nem no teu caco Eu acho que tu é fraco, chegando aqui na rima Hoje tu pode ser a Nagasaki, mas eu sou mais que Hiroshima Só que aí entende por causa que eu represento a zona norte Que abraço o caco Quarenta mil anos de azar e nem sorte Porque hoje aqui eu represento tua morte Tu sabe que pra mim na frente não é forte É porque dos meus homens, prepara que é baculejo Eu tenho setinho de sorte, eu matei o gato preto Eu tenho frima, se tu batesse feito com o look é sete anos de azar Tu vai sobrar tua carcaça pra acabar com aí Esse bicho não precisa nem de fumaça Porque no que chegue nele é regaça Ele vai morrer de fim da praça Tu sabe que ele quer ser um caco, tu não passa na carcaça Se liga no que já chega em volta Tu parece uma coruja, deveria estar lá em cima É, que carcaça, haha, se não teve muita graça Eu sou fã, me acabe louco, a tua raça Tu sabe por faça, que nem se tivesse um reaça É que eu chego de gelo exterminando um look Tivemos de todos aqui na praça Tem mais dois, então não deixo pra depois Porque se é pra ganhar de look, eu faço truque É tipo feijão com a rocha Você que faz a minha raça aí, você tá doido Porque tu é raça de velho a mão, hoje eu sou raça de cachorro E eu chego, acabou com tu Tu vira lata, vira lata, se bateu com o pitibu Só que vira lata, vira lata, que bateu com o pitibu É que esse vira lata corre quando vê os da zona sul Não adianta de nada, e eu aqui represento a raça E tu não tá fazendo nada, então faz lá pra tua casa Eu mereço essa zona sul, aí não tem a disciplina É bom, da zona norte, um monte de pulso, cai pra cima Só que é por isso que rap é compromisso E nunca elas é disposição pra falar E muito pouco pra fazer Mas nesse tempo, mano, represento a R.A.P. Que é mais improviso, teologito, não tem proceder É porque eu faço na rima E eu não sou mané Eu não faço fazendo, então manda ouvir Tô esta minha frase Se liga na bandeira, você sabe que eu não tô na cruz Nessa aspecto, mano, ele se move com uma fé de Jesus É só que eu liguei na telemarketing Ela testou e disse que tava com falha Pega esse wi-fi aí, comparsa, que não tem na improvisada Conecto e aqui é a bandeira preta Eu navego, sou navegante E agora tu é minha bandeira Eu vou te acabar, você é Goku, eu sou o céu É porque a minha rima contamina quando eu vim a Ibra Que eu dou-lhe um treo Se liga, tô fazendo pra gente aqui, que vai descer o teu mel Hoje não é feliz natal, passou Tchau, tchau, Matemiguel Bel Só que minha rima é boa, eu vou tipo de rapel Com passa que essa não passa, eu te corto tipo navinha e bradel E tem daí com passa que eu já vou te amassar Acabo com a tua cara, então logo já vaza Mas nunca batata